oi galera estamos aqui com mais um vídeo aqui do jogo roblox e deixa seu like aí galera e você que não é inscrito ainda já se inscreve no canal aí tá bom hoje eu vou ensinar vocês como doar robux para qualquer amigo seu aí do roblox ou pessoas que estejam em seu grupo vocês vão ter que criar um grupo criar um grupo é muito fácil vocês podem deixar até o grupo sem imagem se vocês quiserem essa única forma de você poder estar compartilhando robux com seus amigos é pelo grupo galera não tem outra forma aqui não tem como você pegar o seu robux e já mandar para as pessoas entendeu ó eu estou aqui na minha no meu grupo e como vocês vão poder vocês para ganhar o robux para ganhar robux e se perceber se você precisa ser as coisas né para você poder tá colocando aqui no story aqui ó e story aqui no story você vai colocar camisetas ou sales ó tá vendo camiseta já vende bastante galera já cheguei fazer eu acho em torno de quase mil robux aqui nesse nesse grupo só que era na época que eu fazia sorteio de robux então eu peguei todo robux que eu ganhava aqui né e acabei sorteando aí para as pessoas mas eu vendi bastante essas camisas que eu vende 20 de cada uma e teve umas lá que custava cinco robux que eu vendi eu acho que umas 40 e pouco de cada uma quase 50 blusas de cada uma então foi muita coisa e foi muita blusa que eu fiz aqui e eu vendi entendeu e os fundos do grupo aqui tá em 19 robux e aqui eu posso passar para as pessoas entendeu para quem eu quiser aí eu tô aqui com a minha conta secundária o jeffson ana alves está com zero robux e vocês vão ver o passar para lá dez robux eu vou deixar só nove aqui no grupo eu vou passar dez para lá entendeu então é isso a única forma de você compartilhar robux aqui no roblox ou você entrar na conta do cara e recarrega robux para ele ou você pega aqui um grupo você você cria um grupo coloca camisetas para vender depois você pode usar uma conta sua tipo criar uma conta sua secundária para ter um grupo você ganha robux e manda para sua conta principal entendeu ou senão você pode estar dividindo com um grupo que nem eu faço divido com um grupo robux sempre tô passando para alguém aí as pessoas não percebem mas eu mando 20 para um deles 20 robux quando junta aqui eu vou estar mandando 10 aí como demonstração então vou mandar aqui eu vou vir aqui o grupo a de mim o grupo a de mim eu vou mandar o nome do grupo galera porque meu nome não é mais a pó que está agora eu sou uma nova pessoa são novos vídeos eu não faço mais aquele vídeo de robux de graça eu só faço se for daquele site lá blocos ao ardes e o prewares ao não ser eles eu não faço nem mais um vídeo de robux de graça tá por isso que eu vou ter que mudar meu nome que eu mudei já no nome aí é de jeff blocos aí como vocês podem ver vocês vão descer aqui no último galera peio outros e depois vão clicar aqui em distribute e aqui você vai colocar o nome da pessoa eu vou colocar o nome da minha segunda conta mas para que isso funcione a pessoa tem que tá aí no seu grupo entendeu mal bom que quando você clica aqui para procurar ó search membros e quando você pesquisar para procurar aparece aí o nome da pessoa só que a outra conta minha coloquei como a de mim então deixa eu tirar o admin dela da minha outra conta para mim poder mandar senão não vou conseguir mandar atendeu a minha outra conta lá eu coloquei como a de mim e aqui a de mim vou colocar como membro pronto coloquei como membro agora vou lá em peio outros distribute e aqui vou colocar o nome de novo e agora vai aparecer porque é membros entendeu só o membro que pode receber a de mim não recebe agora procurei como você pode ver aqui tá aqui embaixo minha conta ó rostinho azul rostinho azul que nem aqui ó e agora eu vou clicar vou escolher a quantidade de porcentagem quanto eu quero né a monte 19 eu vou escolher aqui porcentagem não a monte mesmo eu vou colocar a monte e agora que quer ver quanto eu posso mandar de de explicar no boneco isso tava procurando aqui onde é que manda não achei você tem que ligar no boneco depois que ela aparece vai tá em zero aqui aqui eu vou mandar 10 ó aqui ficou 10 né vou dar peio aqui na mesma hora já vai chegar na conta lá o sucesso entendeu aí agora eu vou voltar aqui vou mostrar para vocês que ficou 9 ó ficou 9 robux aí no grupo e agora lá tá em zero vou atualizar a página aqui e aqui já vai aparecer nossos 10 robux ó vamos esperar que esse navegador que é o lento não zoeiro gosto do chrome mesmo vamos esperar aparecer ó 10 robux aqui como vocês estão vendo 10 robux vem aqui catálogo o ruim desse navegador galera que ele trava muito ele trava muito ele é muito lá ele dói demora para abrir a página do roblox ele fica dizendo não respondendo toda a pressionada em cima não respondendo não respondendo e agora vamos aqui numa chute né que fala uma que cadê acessórios e acessórios não uma que blu de partes ger cloutinho acho que essa aqui cloutinho né e vamos aqui manter chute ou senão numa chutes vamos numa chutes aqui é melhor